Como prever a interferência do Estado nas instituições privadas como a cristã, como igreja, escolas, impondo ideologias e doutrinas? Quem quer levar essa? Rodrigo Atique, uma boa noite, Rodrigo. Olha, nós precisamos ter aí ações efetivas. E para essas ações efetivas você precisa de representação. Não adianta. O Ministério Público só age quando chega uma situação até ele. Mas ultimamente ele pega a situação, ouve falar e já vai dizer assim, olha, eu tenho que resolver isso aqui. E aí ele acaba discriminando de forma indevida, ultrapassando os limites, e acaba aí criando situações. Nós tivemos aí, eu posso dizer, de cidades do interior, que a promotoria chegou e disse, olha, o nosso governante aqui, ele disse que pode ficar aberta a igreja. Mas eu aqui vejo que, por causa da saúde pública que está acontecendo no Estado, eu quero que feche. E se não fechar, eu vou lá mandar prender o governante. Mas, deputado, desculpe, o senhor vai prosseguir. Não tinha a regra de segurança, os cuidados a serem tomados dentro do mercado, dentro da padaria? As regras de segurança, de distanciamento que estavam sendo tomadas nos estabelecimentos e em vários outros locais? As mesmas medidas que se aplicavam nos comércios eram medidas que estavam sendo aplicadas também nas igrejas. Por que com as igrejas? Bom, essa pergunta é muito inteligente, muito importante mesmo. Porque, olha, como prever a interferência do Estado? Bom, como você vai prever alguma coisa que você não sabe? Primeiro ponto, você tem que conhecer seus direitos. Porque, senão, você não vai nem estar atento quando aquilo vir contra. Então, primeira coisa, não parece, a gente não aprendeu na escola a ler Constituição. Inclusive, é difícil demais. É quase como começar a ler a Bíblia para quem nunca leu. É tão difícil quanto. Mas a gente tem que começar de algum ponto. Primeiro, vamos lá ver os nossos direitos fundamentais. Que é direito à manifestação da crença, do culto, da liberdade de pensamento, de expressão. Tudo isso a gente tem. Então, quem está em casa, vai lá na Constituição. Artigo 5º, a partir do inciso 6º, vai estar tratando do assunto que a gente está falando aqui. No 6º, que é inviolável a liberdade de consciência e crença. Pronto, você já guarda essa informação. Depois você vai lá no inciso 7º. É assegurado a prestação de assistência religiosa. Quer dizer que eu posso também prestar assistência religiosa? Posso. Pode aonde? Nos hospitais, nos presídios. Se você perceber um direito seu sendo violado, agora você sabe qual é o seu direito. Para depois você ir buscar. Tem que saber que ele seja implementado. Porque está sendo violado. Mas se a gente não conhece os nossos direitos, como é que a gente vai cobrar por eles? Então, primeiro ponto. De pouquinho em pouquinho, a gente vai aprendendo. Mas a gente precisa começar. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast E aí E aí E aí Obrigado.